Bem, voltamos com o nosso boletim agora no horário do meio-dia. Nesse momento aqui em Garopaba está chovendo, mas aquela chuvinha aqui é tão fina que ela quase nem molha o para-brisa do carro, mas para quem anda na rua vai se molhar, né? Hoje o dia está instável, vocês já acompanharam nos outros boletins, inclusive fizemos uma transmissão ao vivo. O dia instável aqui em Garopaba. A tendência é que vá ficar desse jeito até o final do período, né? A temperatura neste momento em Garopaba está agradável, 17 graus neste momento. O vento está agora em 11 quilômetros horários, ou seja, praticamente não tem vento, né? O vento realmente muito fraco. Vocês que acompanharam a transmissão ao vivo que fizemos há uma hora, nós estávamos no alto do morro lá da vigia e vocês perceberam que quase não existia ruído de vento, né? Existe a possibilidade de uma precipitação de chuva mais forte, em 69%, porque essa chuvinha que está aqui, neste momento, ela não para. Por exemplo, nós estamos aí com problemas na Lagoa das Capivaras, para a Lagoa das Capivaras não faz muita diferença, né? A gente gostaria, na realidade, se tivesse chuva forte em Garopaba. Está aí vocês vendo agora aí a praia aqui. O mar, neste momento, está subindo. Nós mostramos imagem hoje de manhã com a praia, com uma faixa de areia aqui na praia, né? Uma faixa até razoavelmente grande. Mas, neste momento, a maré está subindo. E, a princípio, teremos ressaca hoje, mas para o final da tarde. E, se houver a ressaca, nós estaremos mostrando aqui para vocês. Está certo? Aqui foi o Irani para mais um boletim aqui do Garopaba SC Notícias, no Garopaba da Hora.